Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz no site da Zatine que é parceira da Netshoes, nem sabia, fiquei sabendo agora por conta da embalagem e muitas pessoas me pediram pra me voltar a fazer alguns vídeos que eu fazia antigamente eu sei que o meu canal não tem nada a ver, mas o meu canal começou com as comprinhas personalizadas todos os meus aniversários da minha filha, de sapatos e roupas que eu comprava pra ela, pra mim maquiagem, tem vários vídeos de início que eu tentei trazer pro canal, que foi o que eu comecei mas assim, aí eu fui mais pros lados das decorações, que eu acho que era mais útil pra vocês mas eu vim dar uma dica bem bacana eu comprei esses sapatos, que eu acho que são bem úteis pra gente, mulher quer aquele básico e clássico sapato e eu comprei por 50 reais cada então assim, eu desfijo uns sapatos meus, agora que eu vendi no mercado livre, aqui da minha cidade então com esse dinheiro, com 150 reais, não paguei frete, eu comprei esses, vou abrir pra vocês gente, é super simples, mas assim, eu gostei bastante do site gente, eu não tô ganhando nada por isso na verdade, eu nunca ganhei nada pra fazer nada nos vídeos, né, indicar ninguém eu faço mesmo pra ajudar vocês também, que às vezes vocês têm medo de comprar em site eu conheço muita gente que tem medo de comprar sapato, roupa em site tem umas roupas que eu comprei pra minha filha, vou fazer um vídeo pra vocês depois e se vocês gostam de vídeos assim, indicando locais e tal eu mostro pra vocês vamos abrir é um sapato simples, mas eu acho que pode ajudar vocês que querem economizar aqui na minha cidade um sapato desse é 129 reais, eu paguei 50 reais deixa eu mostrar aqui pra vocês isso aqui gente, eu comprei todos iguais vocês devem estar pensando, meu Deus deixa eu virar a caixa porque o vermelho com o vermelho, né, nem destaca olha é, quem tá curiosa, eu costo 37 eu comprei a vermelha deixa eu conseguir aqui tirar as outras pra vocês verem também a vermelha gente, chegou muito rápido, tô impressionada muito, muito, muito rápido a preta pensa quanto eu economizei economizei muito isso aqui na minha cidade é 129 tem lugar que você encontra por 100 reais à vista mas pra quem pagou só 50 reais, né, gente ah, veio até uns saquinhos, olha que legal aqui vem a nota fiscal veio os saquinhos do site pra você guardar os sapatos são muito bem organizados é a primeira vez que eu compro nesse site da Zatim na Netshoes eu sempre compro tênis deixa eu colocar aqui um do lado da outra peguei sapato deixa eu pegar o outro pé dessa eu vou deixar o link do site aí pra vocês que quiserem comprar gente, ainda tem desses modelos 50 reais tem umas de 45 reais tipo, a preta fosca tá 45 reais avisando olha que linda vocês devem estar pensando meu Deus, ela comprou 3 sapatos iguais sim, comprei 3 porque é só um sapato clássico e que, gente ele é muito lindo no pé sério muito bonito mesmo então, assim eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que pra você que tem dúvida e medo de comprar na internet esse site é um excelente site futuramente eu vou fazer outros vídeos mostrando outros sites que eu compro roubando pra minha filha sapato é raro eu comprar qualquer sapato na internet Antonielli pega aquele sapato tacate lá, por favor vou mostrar um que eu comprei também do site chegou semana passada paguei 49,90 é, esse aí mesmo por favor também da Visano paguei 49,90 esse aqui, ó, gente eu acho que ele custa 100 reais aqui na minha cidade eu não sei quanto que ele custa mas eu paguei 40 eu até usei bastante 49,90 espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus um mega beijo espero que vocês gostem vem me ver